Olá, meu nome é Luiz Eduardo Martins e juntamente com Gabriel Penheiro vamos analisar o livro A Globalização e o Capitalismo Contemporâneo de Edmilson Costa. Vamos nos limitar à análise do capítulo 1. Esse trabalho é orientado pelo professor Roberto Brito de Carvalho para a matéria de Economia Industrial da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas. Esse trabalho será separado em oito tópicos. Para facilitar o entendimento e a análise. Então, vamos começar com o primeiro tópico, os impactos da globalização. Em primeiro lugar, é importante notar que esse fenômeno chamado globalização exerce um impacto abrangente em todo o mundo. Influencia não apenas os aspectos econômicos, políticos e culturais, mas também molda o mercado de trabalho de forma significativa. Exploraremos diversas facetas desse conceito complexo chamado globalização, considerando, claro, a influência dos meios de comunicação. É interessante observar também que na esfera acadêmica, o tema ainda não alcançou um consenso unânime em sua definição. Diante desse cenário, nossa apresentação terá como objetivo explorar essas diversas definições propostas e buscar oferecer uma visão abrangente desse conceito tão amplo chamado de globalização. O neoliberalismo, que surgiu na década de 70, com a ascensão de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, busca justificar a globalização através de ideias do século XVIII, provendo o mercado como regulador social, a iniciativa privada como motor do sistema e um estado mínimo, para garantir a propriedade e os contratos. No entanto, na prática, essa abordagem quebra tradições culturais, promovendo o individualismo e prejudicando valores como a solidariedade e a ética. Econômica e politicamente, defende corte de gastos e redução da intervenção estatal. Apesar da retórica, na realidade, o neoliberalismo tem contribuído para a concentração de renda, aumento da pobreza e instabilidade econômica, política e social. A globalização como um mito A visão aqui apresentada é de considerar a globalização como um mito, ou seja, uma narrativa que serve como justificativa para impor mercados, cultura, políticas, geralmente em países periféricos. Segundo o autor, ao categorizar a globalização como um mito, não está apenas criticando, mas também negando os efeitos práticos do globalismo na vida social. Em outras palavras, afirmar que a globalização é uma falsidade implica em negar as repercussões tangíveis que ela exerce em nossa sociedade. Como falamos no início, a globalização no meio acadêmico não é uma unanimidade. Então, uma abordagem alternativa destaca que a globalização é um fenômeno perine na história. Alguns apontam suas origens nas viagens de Marco Polo à China, enquanto outros situam sua presença constante no Brasil devido a sua relação colonial, conforme sugerido por Singer. A maioria atribui o seu início às grandes navegações, mas há quem defenda que se iniciou com o advento do capitalismo no início do século XV, como proposto por Petras, que destaca a expansão ultramarinha desse sistema até a Ásia, a África e a Austrália. A Min, por sua vez, se divide a globalização em três partes, a conquista das Américas, a Revolução Industrial e a queda da União Soviética. A Martia Sen percebe a globalização como um longo processo histórico, destacando que as populações sempre viviam, viajaram, migraram e comercializaram ao longo do tempo. No tocante à globalização das multinacionais, ele associa à ocidentalização, mas ressalta que não se limita à influência dos Estados Unidos no mundo. Todos esses autores concordam que a globalização é um fenômeno antigo. Entretanto, o autor argumenta que o equívoco desses pensadores está em vincular cada fase histórica a um momento específico do desenvolvimento das forças produtivas. Para ele, a globalização é um processo contínuo que sempre existiu, dificultando uma superação definitiva desse fenômeno ao longo da história. Agora passo a palavra para o meu colega Gabriel, que vai continuar a segunda parte da análise. Um sistema completo e maduro. O capitalismo atual se encontra em uma nova fase. Se antes o tínhamos no comércio e nas mudanças de nocapitais, qual a mundialização se expande para a esfera produtiva e financeira? Com sua origem na Revolução Industrial, maturação com a Segunda Revolução, se fecha o ciclo com a globalização contemporânea, mudando a dialética e, consequentemente, mudanças qualitativas. Isso faz com que mudanças nesse sistema só são possíveis com luzes de classes internas. Em outras palavras, o capitalismo só entrará em ruínas quando o Ewa, Europa e Japão, entrarem em crise. Segundo o autor. Globalização da produção e comando das transnacionais A globalização da produção tem como origem a década de 50, mas se consolida nas décadas de 70 e 80. Com a criação de centenas de filiais no mundo inteiro, o mundo se torna uma esfera única de investimento. Para a realização e acumulização de capital. O centro aproveita para defender seus interesses, aproveitando de mão de obra barata, matéria-prima e vantagens fiscais e financeiras. Outra mudança que ocorre com o globalismo é que as tecnologias avançaram, fazendo os trabalhadores agora serem especializados. A globalização financeira está diretamente ligada com a produtiva, onde houve uma demanda de instituições financeiras sólidas com flexibilidade para afetivar essa produção. O desenvolvimento se deve principalmente devido à desregulamentação da Praça de Londres, onde os bancos multiplicaram as suas circunstais no mundo inteiro, privatizando a liquidez internacional. Isso só foi possível, pois nos anos 70 rolou o fim dos acordos de Bretton Woods, onde se suspendeu a conversão ouro-dólar e isso permitiu que os países adotassem taxas de câmbios flutuantes, facilitando a mobilidade de capitais. A crise do welfare state, onde os postulados keynesianos foram questionados e foi adotado o monetarismo e o neoliberalismo, mudando as dinâmicas de poder. A política do aumento da taxa de juros do FED, aliada à política monetarista do governo Reagan e Thatcher, que visava a estabilidade monetária em detenimento do conhecimento do produto e do emprego. E a desregulamentação da economia e da liberalização de mercados, junto com o fim das restrições de capitais, fazendo os bancos conquistarem tudo. Com isso, os capitais ficaram mais flexíveis entre os países. Isso fez com que o rentismo passasse para o âmbito individual e o surgimento de novos produtos, como a especulação de mercado de câmbio, juros, swaps, bônus e derivado geral, pudessem funcionar 24 horas por dia. Só dependeram do fuso horário. Os primeiros agentes econômicos a aderirem a isso foram os bancos tradicionais, que desenvolveram o mercado especulativo. Depois, as empresas ficaram reféns dessa lógica. Cada vez mais, as empresas focaram na sua rentabilidade, e pressionados pelos acionistas, o lucro no curto prazo. O Estado também caiu nas amarras especulativas, onde, se antes, os elevados déficits públicos eram financiados a títulos públicos com taxa de juros baixas. Agora, em prol da eficiência marginal da especulação, os Estados obtêm créditos com mais facilidade com taxa de juros elevados. Isso fez com que o endividamento crescesse a taxa de juros superiores ao crescimento da economia real, o que os aprisionou. Isso fez com que o risco estrutural do sistema aumentasse, pois a atividade financeira era maior que a produção. Sem contar que a massa da mais-valia é insuficiente para sustentar a especulação. Essa interconexão dos mercados fez também que as crises fossem passadas com mais facilidade. A macro-organização do capital Nesse capítulo, o autor ressalta os jogos de poder que rolam para hegemonizar o Império Estadunidense através de blocos econômicos, fusões e aquisições de países centrais e periféricos, fazendo uma nova estrutura mundial. Eles usam a ONU, o Conselho de Segurança Internacional, Banco Mundial, FMI, OMC, para consolidar essa hegemonia. Não se trata de fazer colônias como no passado, mas sim de instrumentos políticos, econômicos, multilaterais, que passam de Washington à periferia, controlando o comércio e afastando os concorrentes europeus e asiáticos da região, buscando essa hegemonia, sem abolir a concorrência. Três grandes eixos configuram esse novo quadro. Primeiro, a formação de blocos econômicos, hierarquizando as vantagens comparativas de cada país, e reciprocidade, buscando uma regulação macroeconômica, fazendo uma espécie de monopolização global. No entanto, tem a dificuldade desses países, pois ele disputa o interesse entre si. Segundo, fusões e aquisições na economia mundial. Fazendo as empresas ficarem mais competitivas, e com a ajuda do investimento externo internacional, fica mais fácil desrealizar isto. Diferente do século XIX, que é a trajetória e a parede dos países mais ricos. Terceiro, a disputa pela hegemonia mundial, que agora faz parte do nosso cotidiano. A China agora concorre com o Zoéla, mas os Estados Unidos hoje fez uma ofensiva, se baseando em quatro tópicos. Estratégia militar para assegurar sua relação de poder, estratégia política para garantir os interesses, estratégia econômica, onde busca a consolidação do neoliberalismo, e ideologia, consolidando a cultura estadunidense no mundo inteiro. Isso faz que haja uma recolonização sofisticada, onde os países do mundo inteiro são vicerreinados, hierarquizados, e quem se opõe sofre boicotes econômicos. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.